Olá pessoal, bom dia, tudo bem aí? Bom dia Adriana. Bom dia, bom dia Ivan. Tudo jóia? Bom dia pessoal, tudo bem aí? Olha, segunda-feira, 10 horas e 50 minutos da manhã. Nós recebemos a notícia que já pode ir buscar o Luizinho. Isso. Pra quê? Graças a Deus, pra eu colocar o aparelho no Luizinho, pra ele xingar mais do que ele xinga. É isso aí. Quer dizer então que o Luizinho, 2023, ele vai passar ouvindo uma beleza. Vai, graças a Deus. Mudar a vida do Luizinho. Exatamente. E também é o seguinte, a gente agora, aqui o cara do correio já sabe onde que é, né? Deu o endereço, o cara já sabe onde que é. Ó, já chegou. Do Sedex. Chegou bengala nova, não é isso? A bengala. Mas essa bengala é diferente, tem até uns pezinhos aqui, ó, né? Uma bengala nova pro Luizinho. Quem mandou? Essa bengala aqui, depois a gente precisa comprar mais uma dessa pra mim, eu gostei dela, é boa pra ela. Ah, pra mim é uma beleza mesmo, né? Pra você olhar. Quem mandou essa aqui? Oi Ivan. Você lembra o nome agora ou não? Não, não precisa olhar lá no tablet o nome, porque muita gente que manda presentes, essas coisas, eu tô esquecendo. Ah, depois a gente vai, a gente vê lá, a gente agradece no próximo vídeo, pode ser? Pode. Pode ser? Também, esse negócio aqui... Esse eu sei porque ela já é figurinha carimbada, essa é a Valéria que comprou e mandou. A Valéria que comprou. Como é que funciona isso? Esse aqui vai colocar um na casa da Madalena. Da Madalena. E esse aqui fica dentro da casa do Luizinho. Isso, exatamente. Qualquer problema com o Luizinho, ele apertou aqui... Se ele sente mal, ou dá um mal-estar, alguma coisa assim, ele apertou, toca a campainha na casa da Madalena. Opa, apitou a campainha lá, Madalena, alguma coisa tá acontecendo no Luizinho. Corre no Luizinho. Então tem aqui campainha nova pro Luizinho, não é isso? É. E aí o que, Adriana? Então, aqui são os presentes que a Silvana enviou, que foi aqueles que nós entregamos também pras meninas, lá dos ponte-pratos e tal. Ela mandou algumas coisas aqui pro Luizinho também, então não sei o que é ainda. Então presente pro Luizinho aqui também. É, a gente vai lá e vai pegar pro Luizinho. Então hoje, aparelho auditivo, bengala nova, campainha de socorro pro Luizinho, também mais presente aí. Isso aí, e vamos ver como que o menino tá, né? O Luizinho tá ganhando presente pra caramba, hein, velho? Rumo ao Luizinho. Como é que o povo pode gostar tanto do Luizinho só, gente? Mesmo ele xingando, daquele jeito... Quanto mais zangado ele é, mais o povo gosta. Não é possível, todo dia as pessoas ficam perguntando, Ivan, e o vídeo do Luizinho, cadê o vídeo do Luizinho? Brincadeira, né? Eu também gosto dele, eu sinto falta dele. Então é o seguinte, então a gente vai pra lá, depois a gente vê pra agradecer... Isso, eu vou olhar o nome da... Eu digito lá e já aparece pra mim, quem que enviou? No próximo vídeo a gente fala o nome, não é isso? Não, olha que entrega lá pra ele mesmo, eu já falo o nome da pessoa. É, porque assim, então vamos lá, ainda hoje vai ter vídeo dele... Colocando a farinha auditiva. Ouvindo? Isso, a gente vai buscar ele agora, mas ele pra babacena, né? Vai ser uma surpresa, hein? Isso aí. Eu tô louco pra ver esse momento aí, a gente tá contando os minutos, né? Pra ver esse momento. Todo mundo. Valeu, gente, muito obrigado a todos vocês que nos ajudam, que participam com a gente dessa obra, dessa missão, que é uma missão árdua, que não é fácil, né, Adriana? Todo santo dia é esse trabalho que a gente faz, mas isso é gratificante, a gente recebe a recompensa de Deus. Obrigado, compartilhem os nossos vídeos, deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho e nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo... As histórias da nossa Minas Gerais. É isso aí, valeu, gente. E sigam meu canal. Ah, eu tava esquecendo, né? Eu tava esquecendo. E qual meu canal? Arroba Nana Borgate Oficial. É isso aí, valeu, gente. E aí, gente.